As Muitas Vozes Ainda bem que a minha fé me lembra quem comigo é Não tardará, nem folhará Minha esperança não está firmada em quem pode mudar Eu tenho Deus, eu tenho céu Se tudo conturbado está e dizem pra não mais sonhar Eu tenho Deus, eu tenho céu Eu tenho Deus, eu tenho céu Eu tenho Deus, eu tenho céu Ainda bem que a minha fé me lembra quem comigo é Não tardará, nem falhará Minha esperança não está firmada em quem pode mudar Eu tenho Deus, eu tenho o céu Se tudo conturbado está e dizem pra não mais sonhar Eu tenho Deus, eu tenho o céu Os planos da terra se frustram, os homens prometem e mudam Mas lá no céu tudo vai bem E o decreto de lá mantém-se de pé Os céus nunca fecham as portas, pois temos um Deus que se importa E nunca vai abandonar Quem nele põe sua esperança pode confiar Minha esperança não está firmada em quem pode mudar Eu tenho Deus, eu tenho o céu Eu tenho o céu Se tudo conturbado está e dizem pra não mais sonhar Eu tenho Deus, eu tenho o céu 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 Eu tenho o céu, eu tenho o céu Eu tenho o céu Eu tenho o céu Certo dia parei pra pensar Se Jesus não estivesse comigo Não seria o que sou agora Nem tão pouco outra hora Seria difícil Passaria a vida perdendo E apenas tentando vencer A ilusão me acompanharia E a verdade não conheceria Mas que bom que Jesus me achou Da ilusão ele me resgatou E na cruz a minha alma comprou Se não fosse ele Eu seria um perdido no caminho Uma ovelha sem cuidado e sem carinho Uma ave sem destino pra voar Se não fosse ele Eu seria presa fácil em desespero Uma rosa no jardim sem jardineiro Mas que bom que Jesus me achou ligeiro Eu confesso diante de todos Que Jesus ele é tudo pra mim Eu não sei dar um passo sem ele Sem a ajuda dele Sem a ajuda dele Não chego no fim Eu sem ele sou como um peixe Fora d'água tentando viver Como abelha sem fabos de mel Pão às nuvens sem o aço do céu Se de vez não for abençoado Só em ter Jesus Cristo ao meu lado Considero-me um milionário Se não fosse ele Eu seria um perdido no caminho Uma ovelha sem cuidado e sem carinho Uma ave sem destino pra voar Se não fosse ele Se não fosse ele Eu seria presa fácil em desespero Uma rosa no jardim sem jardineiro Mas que bom que Jesus me achou ligeiro Se não fosse ele Eu seria presa fácil em desespero Uma rosa no jardim sem jardineiro Mas que bom que Jesus me achou ligeiro Certo dia parei pra pensar Se Jesus não estivesse comigo, não seria o que sou agora Nem tão pouco outra hora seria difícil Passaria a vida perdendo e apenas tentando vencer A ilusão me acompanharia e a verdade não conheceria Mas que bom que Jesus me achou, da ilusão Ele me resgatou E na cruz a minha alma comprou Se não fosse ele, eu seria um perdido no caminho Uma ovelha sem cuidado e sem carinho Uma ave sem destino pra voar Se não fosse ele, eu seria presa fácil em desespero Uma rosa no jardim sem jardineiro Mas que bom que Jesus me achou ligeiro Eu confesso diante de todos Que Jesus, Ele é tudo pra mim Eu não sei dar um passo sem Ele Sem a ajuda dEle não chego no fim Eu sem Ele sou como um peixe Fora d'água tentando viver Como abelha sem fabos de mel Como as nuvens sem o aço do céu Se de bem não for abençoado Só em ter Jesus Cristo ao meu lado Considero-me um milionário Se não fosse ele Eu seria um perdido no caminho Uma ovelha sem cuidado e sem carinho Uma ave sem destino pra voar Se não fosse ele Eu seria presa fácil em desespero Uma rosa no jardim sem jardineiro Mas que bom que Jesus me achou ligeiro Se não fosse ele Eu seria presa fácil em desespero Uma rosa no jardim sem jardineiro Mas que bom que Jesus me achou ligeiro No jardim sem perdido No jardim sem perdido Eu seria presa fácil em conversar Em tornou imasia Eu seriaaturando Eu não posso, mas tu podes Eu não tenho, mas tu tens Eu não faço, mas tu fazes Sou limitado, tu vais além Mas não te amo só por isso Pelo que podes me conceder Pois me livraste do castigo E a minha alma te perecer Grande é teu poder Infinito amor Sendo majestoso Olhou pra mim e me amou Se algo há que eu desejo É tua face contemplar Prostrar-me em tua presença E de joelhos te adorar Ainda bem que está perto O dia em que me encontrarei Com o Criador do Universo E com os anjos eu cantarei Grande é teu poder Infinito amor Sendo majestoso Olhou pra mim e me amou Tu és santo Tu és santo Poderoso e santo E me amas tanto Sem eu merecer Sem eu merecer Tu és santo Eu te amo tanto Mesmo falho canto O meu maior desejo O meu maior desejo É te conhecer E onde é teu poder Infinito amor Sendo majestoso Olhou pra mim e me amou Sendo majestoso Olhou pra mim e me amou Olhou pra mim e me amou Me amou Me amou Me amou A tua presença me constrange Me sinto tão insignificante E mesmo assim me amas Me entende mesmo eu não me entendendo Me guia mesmo eu não percebendo Que me acompanhas Me abraça quando choro o dia inteiro Me acalma quando entro em desespero E quando penso que me esquecestes Te sinto perto Não sei viver sem ti Ó Santo Espírito Então te peço Renova minha alma Aviva meu espírito Me enche da tua graça Me deixe ser teu filho Me entrego por inteiro De mim mesmo despido Eu quero ser teu Eu quero ser somente teu De ti ó Santo Espírito Me abraça quando choro o dia inteiro Me acalma Me acalma quando entro em desespero Me acalma quando entro em desespero E quando penso que me esqueceste Te sinto perto Não sei viver sem ti Não sei viver sem ti Santo Espírito Santo Espírito Eu quero ser somente teu Eu quero ser somente teu De ti ó Santo Espírito Santo Espírito Vem me consola Me renova Me renova Aviva meu viver Santo Espírito Santo Espírito Tu és meu abrigo, o amigo que o Pai nos deu Santo Espírito de Deus Renova minha alma, aviva meu Espírito Me enche da Tua graça, me deixa ser Teu filho Me entrego por inteiro, de mim mesmo despido Eu quero ser somente Teu, de Ti, ó Santo Espírito Eu quero ser somente Teu, de Ti, ó Santo Espírito Eu quero ser que teu, de Ti, ó Santo Espírito Eu quero ser somente Teu, ó Santo Espírito Pra sentir de perto a Tua presença Não, não posso me distanciar Quando o véu do templo rasgou-se ao meio Deu-me a chance de me aproximar E apesar de falho contigo falar E ser Teu amigo, segredos contar Ter o privilégio de Te adorar Tudo isso quando me ponho a orar Quando oro, vejo o céu por dentro O Pai me abraça e traz alento Oro pra lembrar a minha alma Tenha calma Se eu tenho Deus, não há o que temer Nem sempre em palavras consigo expressar O que minha alma quer contar Outras vezes falo pra desabafar Mas o melhor mesmo é Te adorar Pois é Te exaltando Que percebo então Que não há motivos pra preocupação Nada me separa Do Teu grande amor Então tenho tudo se tem o Senhor Quando oro, vejo o céu por dentro O Pai me abraça e traz alento Oro pra lembrar a minha alma Tenha calma Se eu tenho Deus, não há o que temer Não temerei Não temerei Não temerei Orando eu vencerei Orando eu vencerei Quando oro, vejo o céu por dentro O Pai me abraça e traz alento Oro pra lembrar a minha alma Tenha calma Se eu tenho Deus, não há o que temer Se eu tenho Deus, não há o que temer Se eu tenho Deus, não há o que temer Se eu tenho Deus, não há o que temer Se eu tenho Deus, não há o que temer Se eu tenho Deus, não há o que temer Se eu tenho Deus, não há o que temer Se eu tenho Deus, não há o que temer Se eu tenho Deus, não há o que temer Se eu tenho Deus, não há o que temer Se eu tenho Deus, não há o que temer Aí a resposta de Deus pra você é Eu sei por onde começar E vou começar E vou começar te perdoando Me dê a mão Me dê a mão, vou te ajudar E com você no vale vou passando Às vezes você me entristece E eu fico de coração partido Mas logo vem pedir perdão E eu te perdoo como amigo Te achei, te amei Te salvei através do meu filho Te amo, sou teu dono E pra ti tenho tesouros escondidos Sou Deus, sou teu Deus Sou Deus, sou Deus, sou o Pai Que agora, nesse instante, fala contigo Te amo, sou teu dono Pois além de ser teu Deus, sou teu amigo 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 Oh, 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 oh Eu faço planos, eu tenho sonhos Mas todos eles hoje eu te entrego, ó Deus O projeto está traçado Mas dependo do Senhor pra provar Eu faço planos, eu tenho sonhos Mas sem Ti, Senhor, não saio do lugar A resposta vem De quem nunca vai errar Tu já sabes o final e eu escolho confiar Pois se tem Tua direção, Tu esperará Eu entrego, eu confio Eu descanso Meu Deus sabe o que faz Eu entrego, eu confio Os Teus planos não se frustrarão jamais Oh 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 Os Teus planos são melhores Teus caminhos mais altos que os meus Eu faço planos, eu tenho sonhos Mas todos eles hoje eu te entrego, ó Deus O projeto está traçado Mas dependo do Senhor pra provar Eu faço planos, eu tenho sonhos Mas sem Ti, Senhor, não saio do lugar A resposta vem, ela vem De quem nunca vai errar Tu já sabes o final e eu escolho confiar Pois se tem tua direção prosperará Eu entrego, eu confio Eu descanso, meu Deus sabe o que faz Eu entrego, eu confio Os Teus planos não se frustrarão jamais Eu entrego, eu confio Eu descanso, meu Deus sabe o que faz Eu entrego, eu confio Os Teus planos não se frustrarão jamais Os Teus planos não se frustrarão jamais Mais Mais Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nós, sempre foi nós Eu sou dele e ele é meu Sou de Deus e Deus é meu Quando venço meus anseios e temores E consigo esquecer das minhas dores Não fiz isso só Nunca foi eu só Quando eu caído levanto do chão E mesmo sem forças faço uma oração Eu não faço só Nunca foi eu só Quando eu venço batalhas Quando derrubo muralhas Eu não venço só Nunca foi eu só Quando quebro os meus grilhões Quando venço tentações Eu não quebro só Eu não venço só Nós Sempre foi nós Eu e ele Eu e Deus e Deus e eu Nós Sempre foi nós Eu sou dele e ele é meu Sou de Deus e Deus e Deus é meu Nós Sempre foi nós Nós Eu e ele e ele e eu Eu e Deus e Deus e eu Nós Sempre foi nós Eu e Deus e eu 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 Eu e Deus e eu